E de sonho de cor, o destino de um sol, feito eu, perdido em pensamento sobre o meu cabalho. O destino de um sol, o destino de um sol, e de um sol, esta vida concluída a sua. Solta e mira, mira, cuora nossa, Signora, cheira, amarecida, e unhina, mirescura e fundo a treia da minha vida. Sou caipira, vida, amor é nossa, senhora de ir a parecida Irrumina minha esfora e funda o trem da minha vida O meu pai foi um pião, minha mãe solidão Os amores perdiam-se na vida custa de aventura ou mais Descassei, joguei, investi, desisti Se é a sorte, eu não sei, nunca vi Sou caipira, vida pura nossa, senhora de ir a parecida E ilumina minha esfora e funda o trem da minha vida Sou caipira, vida pura nossa, senhora de ir a parecida E ilumina minha esfora e funda o trem da minha vida Me disseram porém, que viesse aqui Pra pedir-te, oh Maria, principais nos desafrentos Como eu não sei rezar, só queria mostrar Meu olhar, meu olhar, meu olhar Sou caipira, vida pura nossa, senhora de ir a parecida E ilumina minha esfora e funda o trem da minha vida Sou caipira, vida pura nossa, senhora de ir a parecida E ilumina minha esfora e funda o trem da minha vida Sou caipira, vida pura nossa, senhora de ir a parecida